Boa tarde, boa tarde. Então, com a presença do vereador Márcio Darós, com o vereador Daniel Antunes, com o vereador Jair Alexandre e eu como presidente, nós damos início à nossa reunião da Comissão de Educação. A nossa vereadora Giovana também está chegando, o vereador Juarez de Jesus também está chegando. A vereadora Giovana chegou, o vereador Juarez de Jesus também. Boa tarde. O vereador Miri, a informação que nós temos é que ele está adoentado, não está participando. Então, nós damos início. Hoje nós temos só um PL, PL 028, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que institui o Fórum Parlamentar de Defesa das Universidades Comunitárias do município de Criciúma. Então, o vereador Zairo, ele está criando esse fórum e tal medida visa apoiar o fortalecimento do modelo comunitário das universidades, disseminar informações sobre o serviço prestado pelas instituições que compõem o sistema CAF e defender a participação no desenvolvimento de Santa Catarina. Então, o vereador Zairo criou esse fórum e está passando pela nossa comissão. A CCJ opinou pela legalidade e constitucionalidade e veio para a nossa, porque a nossa comissão é a Comissão de Educação. Eu gostaria de primeiro saber, antes de pedir a relatoria, se algum vereador gostaria de ser um relator, e de dar a sua opinião sobre esse projeto. Exato, não. Então, o vereador Daniel, pode ser? Posso ser, sim. E encaminho para a votação em plenário. Então, todos favoráveis, a Giovana, favorável, o vereador Juarez, favorável, o vereador Jair. Então, foi aprovado, então, por essa comissão. E agora, eu só gostaria de relatar a nossa visita lá na Gered, eu fui junto com o vereador Daniel e teve alguns assessores também, foi a Patrícia, foi assessor do vereador Márcio, a Goretti também foi. Foi uma visita boa, a gente conversou sobre alguns assuntos, ela colocou, porque nós questionamos a questão da diminuição daquela bolsa que os alunos do ensino médio estão recebendo. A informação que nós tivemos da Gered é que já veio a nova relação dos que estão contemplados. Mas ela tinha recebido, era um dia antes, né, vereadora, até se o vereador também depois quiser colocar, eu vou colocar mais ou menos, mas se você puder contribuir, é bom. Então, já veio a relação, em torno de 700 e poucos foram agraciados dessa vez, e ela acredita que no ano passado era mais de 2 mil, 2 mil pessoas, 2 mil alunos que foram contemplados. Mas ela não tinha um levantamento ainda, e nós pedimos, então, para ela vir aqui a esta comissão, já com os dados, para repassar para nós o porquê, o porquê que está sendo, porque o que o governo alega é que essa bolsa, ela foi criada para diminuir a evasão, e ela não diminuiu a evasão, não justificou o motivo, então, eles estão retirando, mas ela não tinha os dados. Ela vai copilar todos os dados e vai trazer a esta comissão, ficou marcado, acho que hoje ela não poderia, para a próxima, dia 24, então, na próxima semana, ela vai estar aqui com essas informações. Nós conversamos e convidamos até uma sugestão do vereador Daniel para uma tribuna livre, para a Ronise também vir aqui, porque nós vereadores, nós ouvimos falar, por exemplo, do novo ensino médio. Mas, eu tenho certeza que a vereadora Giovanna, que também é da educação, nós não sabemos, a gente tem uma ideia de como é o novo ensino médio, mas eu acho importante que todos os vereadores saibam como é que funciona o novo ensino médio, até porque tem uma discussão a nível federal para se acabar com o novo ensino médio. Então, ela se colocou à disposição para ela vir aqui e prestar esclarecimentos, se os outros vereadores questionarem também essa diminuição, ela vai estar preparada para falar, e também sobre o novo ensino médio, também ela vai estar preparada para falar, a ensino uma tribuna livre para todos os vereadores, e ficou para o início de maio, porque é o dia que estava livre, é 9 de maio, que era o dia que estava livre, a tribuna livre aqui nas terças-feiras. Então, ficou acordado esses dois momentos, o vereador Daniel pediu para ela trazer, inclusive, a planilha, as informações, para repassar para todos os vereadores, porque hoje em dia a gente tem mais contato com o que acontece na educação do município e não temos muito contato com o que acontece na educação de Estado. Mas nós, vereadores, nós temos que saber dos dois, nós não somos município, nós somos da cidade, da cidade e é importante nós sabermos. Se o vereador quiser dar uma contribuição. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, nossa assessora. Sua fala, eu acho que já foi bem contemplativa, presidente, e que fomos bem acolhidos, embora alguns vereadores não puderem estar presentes, mas estavam ali os seus assessores. E a nossa pauta, basicamente, era realmente a diminuição do número de alunos contemplados. Ela até não se furtou a comentar, mas os maiores detalhes, ela disse, se justificou por recente ter recebido aquela listagem, de dois mil e pouco para seiscentos e pouco, parece que não chega a setecentos, que abrange a região. Era seiscentos e vinte e seis, seiscentos e oitenta e seis, um número mais ou menos assim, que eu não recordo o exato. Mas eu achei muito importante trazê-la aqui para uma discussão na comissão e depois, de forma mais ampla, na Tribuna Livre, já que a comissão nós dispomos apenas de trinta minutos. Por isso, a sugestão de já trazer impresso para a gente acompanhar e otimizar o tempo. Mas foi muito boa essa reunião e eu acho que esses dois momentos, que ela ainda virá aqui, enquanto Gered, será de grande aproveitamento para nós, vereadores, de forma geral, que não temos tanto conhecimento da pauta de educação e podemos abrir melhor esse entendimento e também poder compartilhar depois com a cidade. Então, tem mais algum vereador que gostaria de fazer alguma colocação? Pois não? Boa tarde, senhora presidente, demais vereadores e vereadoras. É só uma sugestão, até porque nós tivemos que sair da última reunião com o prefeito lá, estava presente, até foi chamado à frente o Selito, para saber como é que ficou a questão de segurança nas escolas aqui, nas creches, e, de repente, a gente poderia fazer um convite para o Selito. Para o seu secretário, depois na outra, que a próxima semana vai vir aqui. Não, eu converso com o Selito para ele vir aqui conversar, também aqui na comissão. Certo? Pode deixar que eu converso com ele, se ele pode vir ou não, daí dia 24 venha. Na outra é feriado, que é na segunda-feira, eu não sei como é que vai ficar as comissões, se vai para terça ou não vai, eu tenho que ver com o presidente, porque segunda-feira é feriado, se vai ter comissão ou não. É porque terça... Na primeira é a primeira de maio. Nas terças tem a reunião da Cazan, aí não sei se choca, se faremos a parte, aí teria que ver... Teria que ver agora... A disponibilidade local. É. Então, mas daí, com certeza, é um convite que será feito para o secretário vir aqui, à nossa comissão. Tem mais algum... Algum assunto? Chegou mais algum... se já chegou algum projeto para a semana que vem ou não? É somente esse? Então, nós vamos encerrar a comissão. Tem... Tudo certo? Eu tenho algum vereador que queira fazer alguma colocação sobre outro assunto? Então, nós vamos encerrar esta comissão. Esperando os vereadores para o dia 24, juntamente com a gerente regional de educação, a Ronês. e aí queira